Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Zé, a gente recebeu um pedido de um fã nosso aqui do canal para fazer um vídeo sobre day trading. É, e Cris, a gente não é nada criativo para nome, né? Não é mesmo. Então, day trading, o que significa? São operações, negociações que são iniciadas e finalizadas, encerradas no mesmo dia. Então, em bolsa, né? O que você pode comprar e vender no mesmo dia? Ações, opções, contratos. Então, compre e vende no mesmo dia. Como o nome sugere, né? Mas para que alguém faria isso? Bom, para aproveitar a oportunidade de curto prazo, no curtíssimo prazo, na verdade, né? Então, eu tenho uma informação muito confiável, muito forte, uma crença muito forte, que um determinado ativo, uma ação, por exemplo, vai subir o preço dela naquele dia. Então, eu posso comprar num dia, ela sobe e vem no mesmo dia, tem um ganho, realiza o meu ganho no curtíssimo prazo, ali naquele momento. É bem diferente do investimento tradicional em ações, né? Porque, geralmente, o pessoal só compra uma ação hoje achando que a empresa tem valor, que ela vai ter mais valor ainda, né? Então, o preço vai duplicar, assim, no longo prazo. E aí, quando se investe daqui a uns 10 anos. Sim, desde aí, é o curtíssimo prazo. É ali, naquele momento, tem uma informação, quero aproveitar e ter ganho sobre aquela informação. O problema é a incerteza, né? Porque, às vezes, a gente tem uma informação, a gente acha que vai acontecer alguma coisa, mas, se realmente vai desconcretizar isso que a gente tá pensando, não dá pra saber, né? Então, sempre tem que tomar cuidado, assim, depois tem que estar aqui da mão com o computador ligado, o celular também, porque vai vir na hora de alguma coisa errada, se o computador trava também, aí tem que pegar o celular e ficar ligando, lá pegou o telefone também. É, porque você tem que conseguir vender na hora certa, né? Se você montar uma operação day trade, você fica ligadaço em todas as fontes de informação pra conseguir se desfazer da posição no momento exato. Aí, é igual você falou, né, Cris? 3 mil telefones, computador ligadinho no que acontece. E outro ponto interessante do day trade é o que a gente chama de alavancagem. Então, vamos supor que eu não tenha dinheiro lá na minha corretora suficiente pra montar uma operação. Então, eu consigo comprar um determinado ativo, porque a liquidação é feita posteriormente, sem o meu dinheiro, e vamos supor que o ativo supor preço, eu vendo ele no mesmo dia, então eu consigo ter um ganho sem colocar o meu dinheiro na jogada. Maravilha, então. O problema é se acontecer o contrário do que você está esperando, né? Aí ferrou, né? Vou perder o que eu tenho, o que eu não tenho, porque eu estou brincando, entre aspas, investindo, estou alavancado com o dinheiro dos outros. Por isso tem que ser muito cuidadoso quando você faz day trade, né? Exato. E outro ponto pra prestar atenção no day trade é a tributação. Ela é diferente da tributação da renda variável convencional. Então, como que é na renda variável convencional? Só pra lembrar, você vai pagar 15% sobre seus ganhos a partir de movimentações acima de 20 mil. O day trade é mais agressivo a tributação. Você vai pagar 20% sobre seus ganhos líquidos, independente do limite da operação. Então, não tem essa isenção de 20 mil, não. Você vai pagar 20% sobre todas as operações. E também tem 1% recolhido na ponte, só que não é um adicional. Depois, quando você for pagar os 20%, esse 1% que é recolhido na ponte, ele é descontado. E outra coisa pra prestar atenção, se você tá interessado em fazer day trade, o imposto tem que ser pago todo mês. Então, você tem até o último dia útil do mês subsequente pra imprimir sua DARF, código 6015, e pagar o tributo devido pela operação de day trade. Tem que ficar ligado nisso. Dá bastante trabalho quando é day trade, né? Sim. E pode ter ganhos muito elevados. Também tem um baita risco. Aí você tem que ponderar se vale a pena pra você ou não. Por isso também tem que estudar bastante. Tem que ficar muito ligado nas notícias, nas informações, pra saber se realmente tá valendo a pena ou não, né? Sim. Bom, se você gostou do nosso vídeo, acho que deu pra ter uma ideia boa do que é day trade, curta aí, indica pra gente e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.